E a decisão que ninguém esperava foi tomada pelo filho de André Valadão. Meus nobres, será que o André Valadão, ele vai cair na malha fina diante das suas próprias opiniões, diante da decisão que o filho dele tomou? Isso daí veremos à frente. Mas o que tem surpreendido a NET, gente, é o filho do André, que tem apenas 9 anos de idade, e ele impactou ao revelar o desejo de ser batizado pelas águas. A jovem criança de apenas 9 anos alegrou muito o coração de André, que expressou nas redes sociais a sua alegria, a sua gratidão, e descreveu o seu filho, que tem por nome Vitório, como um milagre, e disse o seguinte ainda, presente de Deus para esta geração. O André também reafirmou algumas qualidades, no qual ele descreveu como puro, doce, claramente profético e firme. E com isso celebrou o batismo do seu pequeno, gente. Esse ato de fé, de compromisso, e uma situação que aconteceu no dia do aniversário do pequeno. A fala completa do André Valadão, ele diz o seguinte, meu milagre chegou, arroba Vitório Valadão, meu amor, meu príncipe, puro, doce, claramente profético e firme, no dia do seu aniversário, se preparou para batizar e confessar a fé que tem em Jesus Cristo. Meu Deus, eu não tenho palavras para agradecer. Te amo, meu filho, meu amor, presente de Deus para esta geração. Coisa linda, não é, meus irmãos? Lembrando que quem batizou ele foi o próprio pai André Valadão.